Tem espaço pra sentimento triste Meu coração tá repletão de energias boas Pois no passado eu andava triste Preocupado em dar uma condição pra minha coroa Ela me ensinou a orar e foi uma ideia boa Orei pra Deus, ele deixou que eu contasse as folhas E hoje as novinha não resistem Oi, quem dera se no passado fosse assim também Passei bolado numa HB20 Nem precisei convocar, ela me chamou de meu bem Oi, me chamou de meu bem Hoje litoral catarinense com várias putas no PT Oi, olha como o menorzinho tá Cabelo na régua como sempre é o menor do consciente Oi, dá licença que eu vou decolar Hoje litoral catarinense com várias putas no PT Oi, olha como o menininho tá Cabelo na régua como sempre é o menor do consciente Oi, dá licença que eu vou decolar Tenho espaço pra sentimento triste Meu coração tá repleto de energias boas Pois no passado eu andava triste Preocupado em dar uma condição pra minha coroa Ela me ensinou a orar e foi uma ideia boa Orei pra Deus, ele deixou que eu contasse as folhas E hoje as novinha não resistem Oi, quem dera se no passado fosse assim também Passei bolado numa HB20 Nem precisei convocar, ela me chamou de meu bem Oi, me chamou de meu bem Hoje litoral catarinense com várias putas no PT Oi, olha como o menorzinho tá Cabelo na régua como sempre é o menor do consciente Oi, dá licença que eu vou decolar Hoje litoral catarinense com várias putas no PT Oi, olha como o menininho tá Cabelo na régua como sempre é o menor do consciente Oi, dá licença que eu vou decolar É um preto boladão na régua